Música Estamos de regresso para esta segunda parte e comigo estão Fernando Sousa e Fernando Azevedo, membros da Assembleia de Freguesia de Lavra. Lavra que comemorou agora 10 anos de promoção à Vila. Diz o Sr. Presidente da Junta, e todos nós sabemos que é verdade, que Vila, ser Vila ou não ser Vila, em termos financeiros e económicos, não tem nada, mas em termos psicológicos, Lavra ficou marcado com esta promoção. Sr. Fernando Azevedo, acha que foi importante para Lavra, em termos de orgulho, de cidadania, a elevação à Vila? Para a população em si foi. Foi importante porque todas as freguesias estavam a passar a Vila e Lavra não podia ficar para trás, então foi uma bandeira do Presidente da Junta, Rodolfo Mosquita, a passagem de freguesia, a Vila. Mas, na prática em si, a população não teve mais com o que tinha. Mas o título é apenas um título horrífico, não é? Sim. Mas o título... Isto é que mais chicotada psicológica no futebol, mudou-se treinador, para dar um pouco mais ânimo às hostes. Mas como adianta a mim chamarem-me de doutor, se eu não sou doutor? O Sr. é contra também à promoção à Vila da freguesia de Lavra, é isso? Não, não sou contra, sou a favor. Não, é que o Sr. começou exatamente nesta entrevista com o Vasco Carvalho, dizendo que está contra o Presidente da Junta. Estou contra o Presidente da Junta. Que acha que ele fez um mau mandato. Não foi ser um mau mandato. Então. Deixou-se dominar pelos mandatos dos outros. Mas como é que ele deveria ter feito? Havia de ter exigido meias, havia de bater na mesa, dar morros na mesa. Mas, ao que parece, e lendo as últimas afirmações do Presidente da Junta, e ouvindo as afirmações que o Sr. fez aqui, de facto, Lavra conseguiu, embora o Sr. tenha dito que não fez mais do que aquilo que merecia, mas há muita gente que precisava de fazer e não faz. E este Presidente parece que fez. O que é? As obras que Lavra estão à vista de todos. Não, não foi o Presidente. Ah, não? Não. Ah, e o que foi bom foi a Câmara, o que foi mal foi o Presidente. É isso que o Sr. está a dizer. O problema é esse. O problema é que, para fazer as coisas que, eu tenho um processo, por exemplo, de ambiente, em que, sabe o que é que me disse o Presidente? Mas o ambiente não é conjunto da freguesia. Não, mas espera aí. Mas eu fui até com o Presidente e disse, pá, havias de ir falar com a pessoa que está a fazer esta situação. Achas que eu estou para me chatear com as freguesas? Não estou para me chatear com as freguesas. Até eu fui para a Câmara, correr para a Câmara, para resolver o problema. Até hoje não resolveram. Pá, mas isso, como sabe, a Junta de Freguesia, o Sr. é membro da Assembleia, sabe que a Junta de Freguesia… Estão limitadas. Muito limitadas. É praticamente a gestão corrente. Evidente. E apenas… Mas vamos, então, a outras freguesias, por exemplo, Pura Fita, à Aveira da Lavra, está muito mais desenvolvida do que está a Lavra. Sim. Correto? Tem melhores acessos. Está a dizer que o Presidente de Junta de Pura Fita é melhor que o Presidente de Junta da Lavra, é isso? Foi. A Engenheira Alga foi uma das pessoas que batia na mesa. Era o Dr. Guilherme Pinto, o variador do ambiente, e ela batia na mesa e exigia. Eu tive, numa ocasião, num gabinete com ela e ela disse ao Guilherme Pinto, ou pões, ou colocas a travessia de parafita para frecheiro, não sei qual era, mas para é que vinha saber qual era, ou entupõe aí a população. Ok, já percebi. Agora explique-me, sendo o Presidente de Junta, Rodolfo Mosquita, tão mau Presidente, como é que Lavra conseguiu obter estas benesses, entre aspas, da Câmara Municipal? Tinha que obter. Porquê? Porque as próprias leis, os próprios programas que havia. Programas de quê? Programa, por exemplo, do Atlantis, por exemplo. Sim. Orla Costeira, como é que se chama, a Via Atlântica, que foi a Câmara que a fez através de um programa da Comunidade Europeia. Porque se não o fizesse, não era o Presidente da Junta que o ia fazer. Diga-me uma coisa, se o senhor fosse Presidente da Junta, como é que teria feito? Tinha feito a mesma coisa, mas dentro da Vila de Lavra, no interior, por exemplo, nós, nas nossas propostas da Associação da Xise Miranda, uma das propostas que nós tínhamos era alcatruar uma via por ano de cada nosso mandato dentro da Vila da Freire de Lavra. Mas o senhor próprio disse aqui que o Partido Socialista não vai à missa consigo. Não, mas com nós não veio. Não veio. Não veio, mas... Então não teria hipótese nenhuma que o Presidente da Junta estaria atado porque o Partido Socialista é a maioria na Câmara e o senhor não tinha hipótese nenhuma de vingar a sua tese. Não, mas vingaria na freguesia se não o fizesse. Mas a freguesia não tem potencialidade para fazer isso. Não tinha, mas punham as pessoas à porta da Câmara. Será que as pessoas vão para a porta da Câmara? Ah, iam, de certeza que iam. Olha que o país está como está e não vejo as pessoas à porta do Presidente da República. Porque ninguém as faz. Nem do Primeiro-Ministro. Ninguém os obriga a ir. Obriga, entre aspas. Pronto. Ou incentiva-os a ir. Olha, senhor Fernando Azevedo, com essas suas afirmações, quer-me dizer que é candidato à Presidente da Câmara da Junta nas próximas eleições autárquicas? Não, não sou. Não sou porque fui propriamente dito enganado por a Associação Narciso Miranda, porque contava de que ele... Pela Associação ou por Narciso Miranda? Eu estou a falar pela Associação. Quem era o responsável era o Narciso Miranda. Portanto, está a acusar diretamente o Narciso Miranda. Narciso Miranda. Exatamente. Porque eu até ao dia 10 do mês que passou, faz hoje um mês, até ao dia 10 do mês que passou, eu tinha a confirmação do que o Narciso, ou convicção, de que o Narciso se ia candidatar. Eu sou independente, não tenho partido, não sou do PS, não sou do... não sou independente. E eu ia... estava convencido de que o Narciso Miranda se ia candidatar. E então tinha dito a ele, se eu era hipótese, então eu candidato. E o Fernando iria para outra posição. Eu candidato. Ele andou até... até ontem e ontem a enganar-me. Sabe o que é que ele me disse? Ontem e ontem. Mas vou ficar a saber. Que ia-me propor a candidato à Junta da Freguesia de lá abriu. Ok. Como independente. Não brinco comigo. Não gosto comigo. Exato. Entendo que, aqui com o Fernando Sousa, relativamente ao seu relacionamento com o atual Executivo, em que foi quem lhe deu ouvidos algumas das propostas da vossa associação. Os restantes fizeram orelhas mocas, pura e simplesmente porque não gostaram da vossa candidatura. Se fosse hoje, voltavam-se a candidatar? Voltar a candidatar, a Associação Narciso de Miranda, mas sim-nos sempre. Ou os cidadãos que integraram essa lista. Sim, sim. Se votariam. Para uma coisa. Foi útil? Claro que sim. Claro que sim. Obviamente não nos arrependemos absolutamente de nada e, quatro anos depois, chegamos à conclusão que estamos, efetivamente, certos nessa convicção. Nós fomos eleitos com mais de 800 votos no contexto da freguesia. Portanto, nós tínhamos, pelo menos, uma responsabilidade perante 800 pessoas. Que sufragaram o nosso plano, de colocarmos o plano em prática e de, aquilo que nós apresentarmos, sermos consequentes, efetivamente, com todas essas propostas, ou pelo menos com a maior parte dessas propostas. Como estou a dizer, por vezes teve acolhimento, outras vezes não teve acolhimento. Mas, muito concretamente e muito diretamente, com certeza que não estamos absolutamente arrependidos de todo este percurso que nós fizemos, de maneira absolutamente... Foi positivo estes quatro anos que passaram na Labra. Acham que o vosso contributo foi fundamental para a nova Labra que hoje existe? Nós procuramos dar o nosso contributo. Reconheço, nós conhecemos, efetivamente, aliás, as coisas estão à vista. Nós temos de falar de uma realidade que é uma realidade objetiva. E em Labra existe uma realidade objetiva. Sabemos que Labra, como qualquer cidadão, como se for a Labra, com certeza, que já foi a Labra e já visitou várias vezes Labra, que é um lugar, efetivamente, aprazível. Labra está diferente, Labra está em transformação. Labra do que era há uns anos atrás é uma Labra que é diferente, mas poderia ser ainda mais. Nesse sentido foram também as nossas propostas. Mas, sobretudo, procuramos sensibilizar no contexto da freguesia, mas também, sobretudo, no contexto do município, através das nossas intervenções, através dos nossos mecanismos, mecanismos que nós tivéssemos à nossa disposição, para que Labra também fosse uma Labra mais harmoniosa e mais equilibrada, do ponto de vista do desenvolvimento. Porque existem realidades diferentes e não podemos estar a ocultar... Fernando Sousa, foi uma experiência que eu gostava de ver repetida? Uma experiência que eu gostava de ver repetida. São sempre experiências enriquecedoras. E as experiências que são enriquecedoras, naturalmente, que provavelmente gostávamos, se não de ver repetidas, pelo menos vê-las evoluídas. Vê-las evoluídas. Exatamente. Fernando Azevedo, há pouco, não sei se percebeu, eu quando fiz as questões, foi para confirmar se era verdadeira ou falsa a afirmação do Presidente da Junta de Labra, Rodolfo Mosquita, quando afirma que foi nos dois mandatos de Guilherme Pinto que Labra se desenvolveu. O senhor confirmou que foi verdade. Foi graças à Câmara Municipal que Labra se desenvolveu. Embora tenha dito que não fez mais com a sua obrigação. É verdade que os serviços públicos existem para servir a comunidade, mas nem sempre o fazem. Neste caso, o fez. Portanto, estando agora desolado com Narciso Miranda, estou a vê-lo fazer campanha ao lado de Guilherme Pinto? Eu apoio Guilherme Pinto e estou sempre, já lhe disse a ele, já escrevi, já lhe disse publicamente no Facebook, já lhe disse a ele pessoalmente, estou disponível para o apoiar no que ele necessitar, uma vez de que me sinto, não é bem traído, mas é quase como traído pelo Narciso Miranda. E apoio porque também é um pouco aquilo do que eu sou, eu sou independente e ele também é independente atualmente. Apesar de eu tentar escrever no PS, que eu já fui PS, da altura mais ou menos do Guilherme Pinto, ou depois com uma pessoa que tem 20 anos e quer em outras coisas não me ligou à política, e eu só me meti na política agora com Narciso Miranda, porque senão eu não estava na política. Discutia isto, discutia aquilo, mas não estava na política ativa como estou atualmente. E eu tentei ser do PS para realmente vir apoiar também o Guilherme Pinto, se o Narciso não se candidatasse. Só porque, numa Assembleia, eu disse ao responsável do PS de Lavra, não tenho problemazinho de dizer, digo, e está aqui o Fernando, pode testemunhar, eu disse a ele que ele que não andava de fraldas e já era PS. E quando chegou a proposta à mão dele para ele assinar para eu ser PS, ele recusou essa proposta. E em plena Assembleia retirou-me o poder político e que pedisse a minha admissão. Portanto, senão eu hoje era PS. E não sou o IPS, não tenho cartão de PS, porque esse senhor, o Fernando Fernandes, digo o nome dele, não tem problema... Em Lavra só existem Fernandes, já estou a ver. Sim, mas... Não é político. Mas são todas boas pessoas, no fundo, não é? Mas, politicamente, alguns Fernandes, que eu também, de certeza, dizem o mesmo de mim, não, politicamente, não valem nada. Ok. Está disponível, então, para colaborar. Fernando Sousa, está no horizonte poder colaborar com Guilherme Pinto, outro candidato à Câmara Municipal, ou com o Rodolfo Mesquita, nesta recandidatura, agora a um aglomerado de freguesias, acho que está disponível para abraçar uma caminhada? Repare, havia um politólogo americano que dizia que o poder é o melhor dos afrodisíacos. E em Matosinhos, o poder parece ser um grande afrodisíaco. Para muitas pessoas, a ambição de poder, muitas vezes, é desmesurada. Eu entendo a questão do poder, conhecendo o poder ao serviço das populações. Desenvolver atividade ao serviço das populações, daqueles que nos elegem. Porque, na realidade, aquelas pessoas, não podem, todas elas, governar todos aqueles interesses. Por isso é que delegam competências nos seus representantes, para nós fazermos, para nós, no caso, porque nós, enfim, temos alguma modesta atividade, fazermos alguma coisa pelo desenvolvimento dessas comunidades. É assim que eu entendo o poder. E entendo que nós, tal como estava há quatro anos disponível para desenvolver um determinado projeto, seria, enfim, passados quatro anos, seria eventualmente não muito correto a minha parte dizer que não estarei disponível para desenvolver um projeto que seja um projeto, ou participar de um projeto que seja um projeto positivo. Numa candidatura positiva, numa candidatura que tenha um discurso positivo, para as populações, no sentido do desenvolvimento dos interesses das populações. E não no sentido do desenvolvimento dos interesses pessoais ou politico-partidários. Porque como nós estamos a ver, neste triste espetáculo nacional, as atuais situações que nós vemos, leva a que a política sofre uma certa descreditabilização. Porque, na realidade, estamos a assistir a situações de predominância da ambição e do interesse pessoal, pelos vistos, a ambição do poder, retomamos a ideia do poder de ser o melhor dos afrodisíacos, em nome daquilo que é, verdadeiramente, quem deve estar no fulcro, no centro das atenções, que são as pessoas. Este mundo não é o mundo das pessoas, mas deveria ser. Este mundo é o mundo das especulações. E com as especulações sofremos todos nós, todos os dias. Neste momento já existem cinco ou seis candidaturas no terreno. Há alguma em especial em quem confia mais? Repare uma coisa, eu confio no progresso de Matosinhos. Naqueles que querem desenvolver, efetivamente, Matosinhos. Num projeto de candidatura positiva. Se for uma candidatura desse género, obviamente que, se falarem comigo, não terei problema absolutamente nenhum participar de uma candidatura desse género. Muito bem. Como autarcas, e projetando já o futuro, e pedia isso em um, dois minutos a cada um, qual a ideia que tinham para a Lavra, quais eram os projetos que gostariam de ver, dois, três, e também para o Conselho de Matosinhos. Fernando Azevedo. Eu, para a Lavra, e foi uma das coisas que eu debati, foi o Parque Campismo de Anjeiras. O Parque Campismo de Anjeiras, no meu entender, não é no entender das pessoas, mas, no meu entender, havia de ser explorado pela Junta de Freguesia, criar melhores condições, porque eu nunca mais me esqueço, em plena campanha eleitoral da associação, havia campistas que vinham ter com o Narciso Miranda e pedi-lhe a ele, para ele desenvolver o campismo, porque o campismo estava a ficar deteriorado, estava a ficar, estava a queia tudo, estava árvores secas, estava, não tinha qualidade. E eu achei que, na altura, tinha acabado o contrato com o Arbitor, que achei que a Junta de Freguesia era a altura certa de tomar conta do, mas como disseram-me que não tinham capacidade de gerir aquilo, que foi uma coisa que a Câmara sempre geriu, nunca lhe deu grande trabalho, pelo contrário, deveria dar lucros, porque os utentes do campismo fugiram para outro, para o Campidouro, por exemplo, que formaram o campismo Campidouro, e aquilo ficou tudo abandonado. Outra das coisas que eu gostava na Freguesia de Lavra era acabar com os muros de vedação de terrenos do século passado, porque aquilo é pedra sobre pedra, do tempo antigo, do tempo de Romanos, e balos de que, eu fiz uma coisa em Lavra que disseram-me que eu não havia de ter feito, membros da Junta de Freguesia. Há um buraco que estava semanas aberto, e num dia que eu passei lá e vati com a roda do meu carro, fiquei chateado e pus quatro verguinhas e uma fita a isolar o buraco. Passada meia hora, apareceu a carrinha da Junta de Freguesia para tapar o buraco com a terra, que tiraram da estrada. Não traziam. Tiraram. Passado, no outro dia a seguir, estava o buraco tapado com o alcatrão, era um ter paralelo. Mais à frente, 20 metros, tem um grande arrego, que a empresa, que andou lá a fazer aquilo, depois a terra deixou ficar e foi-te-se embora. e tem as estradas de que puseram os saneamentos, em que deveriam, pelo menos, a Câmara, ou a Indáqua, e a Câmara obrigar a Indáqua a fazer, a regularizar os pavimentos, porque se o senhor vier, por exemplo, na estrada que vem do túnel do aeroporto, para a escola C+, S, é de onde tem o rio, se o senhor vier devagar, parte ali o carro todo. O Presidente da Junta vinha comigo e eu até lhe disse a ele, para teres com a cabeça no tijadilho, já fiz aquilo a propósito. Pá, acabou o prazo de eles ajeitarem a estrada, e agora quem é que paga? Portanto, são essas coisas que acho que as juntas de freguesia haviam de obrigarem a Câmara a fazer. E é isso que é isso que o... Obrigar não. Obrigar não pode, como sabe, o poder das freguesias é sempre o mais frágil. Pode é pressionar, insistir, porque, como sabe, infelizmente, em Portugal, e se calhar por outros países é a mesma coisa, não é porque não existem juntas de freguesia. O Presidente da Junta foi sempre conhecido pelo homem que anda pelos corredores do poder, com mão estendida, a ver se cai alguma coisa. O senhor vai me desculpar, vai me dar só mais um segundo. Nós temos um Presidente que já faleceu, o Presidente da Junta, que já faleceu, em que maltratava, maltratava, entre aspas, os Ministros e Secretários de Estado quando não faziam qualquer coisa que a Câmara pedia. E as coisas eram feitas. Mas mesmo assim não conseguiu fazer aquilo que foi feito nos últimos anos, não é? Evidentemente, também não fizeram nas outras freguesias. É que eu quero dizer que às vezes não basta isso. Sim, sim, mas se houver uma persistência, de certeza que... E para o seu município, para o seu Conselho de Matosinhos, o que é que gostava de ver no futuro construído ou redimensionado? Para o meu Conselho de Matosinhos, que englova também a freguesia de Lavra, era apostar mais no turismo, uma vez que se está a fazer um cais de atracamento de cruzeiros. e umas grandes instalações em que toda a gente está a acusar o doutor Guilherme Pinto de aproveitamento eleitoral disso. Mas as pessoas esquecem-se que quem está a fazer aquilo é a PDL, não é o Guilherme Pinto. Exato. Mas as pessoas estão a atirar para cima do Guilherme Pinto. E isso é importante para o desenvolvimento de Matosinhos. Fernando Sousa, também ao mesmo tempo, de uma forma sucinta, Lavra. De uma forma muito sucinta. Quer em Lavra, quer em Matosinhos. Eu gostava que, quer Lavra, quer em Matosinhos, fossem lugares ótimos para se viver, para se produzir, para se trabalhar e que isso depois pudesse, eventualmente, ser uma alavanca para uma alteração das atuais condições de ponto de vista, mesmo na área metropolitana e do ponto de vista nacional. Isto porque Matosinhos, do ponto de vista do município, está enquadrado em... Tem situações únicas. Temos a questão do porto de Leixões, temos a questão da proximidade com o aeroporto Francisco Sá Carneiro, a proximidade com a segunda cidade mais importante do país e também já uma referência em termos de contexto europeu e também mundial com diferentes bandeiras. Portanto, Matosinhos pode ser um grande polo e deve ser um grande polo e é aí que se deve apostar, um grande polo de desenvolvimento económico, mas também um polo de desenvolvimento social, porque Matosinhos não pode só embarcar, Matosinhos e o país em geral, não pode só embarcar numa política especulativa, mas também deve, acima de tudo, basear-se numa política de proteção das pessoas e fazer política para as pessoas. Do ponto de vista de Lavra, gostava de ver, Lavra tem um enorme potencial, Lavra neste momento ainda tem muito para se fazer, ainda há muita coisa para fazer, há um enorme potencial ali de desenvolvimento. Numa palavra, gostava que Lavra fosse... Penso que faltará aí fazer, dentro de outras coisas que ainda podem ser desenvolvidas, Lavra necessita de ser mais harmoniosa, mais equilibrada no contexto da freguesia, dos lugares da freguesia, mais harmoniosa, mais equilibrada e é essa tecla que, tecla, se assim podemos chamar, que nós desde sempre batalhamos e é essa que nós continuamos ainda a chamar atenção porque achamos que é importante. Ok, e chegamos ao fim deste programa, bom ficar com o Jornal Audiência, quer um, quer outro. Foi um prazer estar convosco. Foram dois cidadãos livres, libertos de amarras, disponíveis em lutar pela sua terra, por Lavra e pelo Conselho de Matosinhos, onde seja bom viver. Foi um prazer estar consigo, até à próxima.